O que é o Plasma Freeze? Uma Lachas, um Rietran e depois algumas holográficas como o Rashida, o Cofargos, Abissou e Metagross. E aquele bolo de carta ali. Então vamos rezar para vir mais EXs. Então vamos lá, vamos continuar a nossa jornada em busca de todos os Pokémons. Trico. Trico. Hoot Hoot. Eevee. Dratini. Wooper. Shadow Tried. Krokrok. Starryvia. Plasma Energy. Aliás, é uma Reverse Plasma Energy. E uma Zikron holográfica. Já começamos bem, hein? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Horsea. Dano. Litwick. Batirizo. Trico. Plasma Energy. Onix. Superior Energy Retrieval. Uma Zekron. Uma Zekron. Reverse Zekron. Reverse Zekron. Tô gripado. E... Oh, que legal. Uma Seismitoad. Com a rara. Ainda não tinha pego ela. Então... Ahn... Vou deixar a holográfica do Zekron do lado da... Holográfica do Zekron. Um... Pirate Ape. Horsea. Gano. Littwick. Litwick, Patirizo, Cryogonal, Mewtank, Latourne, Reverse Dragonair e uma Starraptor. Como a Hara. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cidra, Reverse Exector e uma Vanilux. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu falo que hoje eu to meio assim. Vanillite. E a Mask. Widow. Temple. Mindora, Fêmea. Frozen City. Maui. Float Stone. Reverse Jotun. E uma Lindokin. Como a Hara. Ok. EX. 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 Quando as cartas não querem se encaixar. Pony. Hatata. Grimer. Teinu. Vanillite. Flareon. Noctal. Palpitou. E. Gétesis. Gétesis. Holográfica. Ou para os que gostam de dizer Gétesis. Mas eu chamo ele de Gétesis ou Gétesis. Gétesis. Eu tenho raiva desse cara. Tudo bem. Vamos lá. Cacnia. Sturley. Yamask. Ratata. Grimer. Teinplasma. Baggage. Gravile. Noctal. Reverse. Starreptor. E. Uma Beedrill. Como a Hara. Memórias. Do Beedrill. Poder. Um. 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 Vamos lá. Um. Um. Mano, eu sou péssimo pra embaralhar, eu sei, eu sou muito péssimo pra embaralhar. Monkey. Cocknia. Sterling. Yamask. Ratata. Flareon. Execute. Nindorino. Reverse. Widow. E... Uma Leaf. Umbrion. Komahara. Agora eu acho que só falta o Umbrion. Só falta o Umbrion, eu acho, porque eu peguei um Aspion, peguei um Vaporeon. Ah, aí falta um Glaceon, creio eu. Não me lembro. Quando quer, quer, né? Volthorpe. Makurita. Ponyard. Nindoran. Macho. Monkey. Jouton. Nindorina. Mewtank. Reverse. Jouton. 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 E... Hariyama. Com a nossa Hara. Litwik Voltarp Makuhita Pawnior Nindoram B-Sharp Vanillish Superior Energy Retrieval Reverse Sidra E uma Zeptyle Holográfica Deixar em aqui E uma Zeptyle Ponyer Tincho Sunlight Sneasel Litwik Tinplasma Baggage Krokorok Starryvia Reverse Shadow Tried E Glaceon Falando Nele né Ele apareceu Uma Nossa Rara aí Eu acho que agora só falta O Umbreon Não sei se ele vai dar as caras Beldum Ponyer Ponyer Chincho Sunlight Sneasel Vaporeon Lampet Dragonair Reverse Rata E Cocturne Fechei Fechei direito essa Plasma Freezy Fechei direito essa Plasma Freezy M civico O Wut idy Eavy Dratyne Wurper Beldum Espion Floathong O parfois Execute Reverse Vanlight Tornado EX Aê, mais uma Pelo menos uma Digo, né Nesse vídeo, né No outro vídeo a gente conseguiu duas Pelo menos mais uma Pelo menos mais uma Com isso gente que tirou Sete EX Em uma única caixa Não é muita sorte Um, dois, três Chinchou Paulnier Ratatá Grimer Dano Vaporel Zoelhos Metang Reverse Execute E Muck 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 Um Muck Uma rara Não tinha pego o Muck ainda Opa, o Muck O Muck tá muito grudento Ah, meu celular tá vibrando Ah, meu celular tá vibrando Depois eu vejo Um, dois, três Muck Muck O Muck 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 Chinchou Cryogonal Suelhos Kakuna Acho que eu não tinha pego uma Kakuna ainda Rever... opa É uma Reverse? Não, é uma holográfica LifeDurl Ou é uma Reverse? Vou dizer que é uma Reverse porque... é E uma Exector Como a Hara Vou pegar essa daqui e vou deixar aqui Sturley Nindorã Macho Monkey Yamask Bellum Jolten Noctal Takuna Reverse Nindorino Il E I Il E... hehehe uma Hiatran EX Fu Cart ela é bem diferente da nossa outra Hiatran, né essa Hiatran aqui ela é só No meio, e essa aqui é Fu Falei que eu ia tirar mais uma eu disse que ia tirar mais uma Então, mais uma IEX Esse Essa caixa não me arrependi Tá acabando Vamos lá Caquinha Sneasel O foco tá meio zoado Makuhita Eve Sterling Espeon Miltank Vanillish Hut, Hut Aliás, uma Reversal, né? Hut, Hut E uma Chandelure Holográfica Ainda bem que eu consegui ela Pensei que ela não ia vir E O último O último dos últimos A Tá, né? Sandlight Cacnia Sneasel Makuhita Eve B-Sharp Onyx Nindorina Nindorina Reverse Glacium E Sembly Como Ahara Inclusive eu não tinha tirado ele ainda Eu sei que vem umbron Mas eu não tirei umbron Nessa caixa Infelizmente Então ficou faltando umbron Pra mim Dos Evolutions Mas também não é um problema Né? Até porque eu tirei Muitas Ix Bom, então Ix Riatran E Tornadoes Tornado A luz A luz Talvez atrapalhe um pouco Não sei Ahn Aí a gente tem aqui De legal Uma Zekron Né? A Reverse Do Zekron Uma Zekron Holográfica Uma Chandler Holográfica Life Duel Creio que seja Reverse Mas Tá mais com cara de Holográfica E uma Zeptyle Holográfica Ahn Então Foi isso Aliás Eu vou por aqui Vou pegá-los aqui ZX Então foram 4 IX E 8 Holográficas Deixa eu só confirmar 5 6 7 8 Tirando a Hollow Do Zekron Então Exatamente 4 IX 8 Holográficas E muita Carta Creio que mais ou menos Deve ter umas 300 Não sei Não vou contar Tá gente Não se preocupe O Ivi Já tá O Ivi O Celebi Já tá cansado Já de ver Tanta carta Então é isso Espero que tenham gostado Da surpresa Acho legal Mostrar pra Pra galera do canal Quem não viu ainda É Que não tinha visto ainda Alguma opening Ou Não conhecia muito A respeito da Plasma Freeze Eu trouxe ela Aqui pra vocês Logo logo Provavelmente Vai sair a Plasma Blast Eu não sei Se eu vou adquirir A Box Tá Mas Se eu adquirir Pode ter certeza Que eu vou fazer A opening aqui Ok Então muito obrigado Espero que tenham curtido E Um abraço Tchau Tchau